Olá meus queridos sejam todos muito bem-vindo aqui ao nosso canal eu ensino tudo sim de fermento de litro pra vocês no nosso canal tem mais de 70 receitas todas essas receitas de massa são feitos com a fermentação de litro natural todo tipo de pão que você imaginar e aquilo que não tem a gente está providenciando mais 70 receitas está aqui no nosso canal muitos tipos de pães na área da panificação feito com a fermentação natural pra você hoje eu quero apresentar pra vocês as minhas comprinhas que eu fiz pra gente está fazendo algumas variedades de pães vamos conhecer o que que eu trouxe hoje vou falar pra vocês também o valor aonde vocês comprar que vão conseguir mais barato tá e também o que que nós vamos fazer com esses produtos maravilhosos que deus nos permitiu vamos lá a gente comprei aqui ó coco seco em flocos né a gente está fazendo isso aqui serve também pra tá fazendo no com o recheio né de panetones que a gente comentou numa aula aí para quem perdeu sinto muito mas quem acompanha o nosso canal tem aqui tido muitas informações sobre massas né então isso aqui a gente pode fazer com aquele recheio do panetone que a gente deu a ideia e também como cobertura de pães e rosca esse aqui é o coco seco em flocão tá a gente pagou aqui ó 3 e 90 em quantos de gramas tem aqui vamos ver em 100 gramas cada pacotinha desse aqui tá eu vou falar onde vocês encontra esses esses produtos com um preço bem baixo porque vocês podem ver que se for comprar esse aqui no mercado jamais eu pagaria 3 e 90 em 100 gramas de cocôs assim né então vamos para o nosso produto eu tinha falado pra vocês também sobre fruta cristalizada que vale a pena comprar nessas casas onde eu comprei hoje por quê elas não tem marca mas é produtos né que a gente sabe que é produtos fresco tem um prazo curto de validade né no curto mais dizer assim ó fabricado em 2021 que é no mês 10 agora e vai ter validade no ano que vem no mês 4 dia 22 então produtos com validade curta significa que é produto fresco então você pode comprar para estar fazendo panetone e sem contar que o sabor desse produto aqui é maravilhoso né olha outras coisas que a gente também tem aqui no canal que é um pão feito com pão nola e pão granola você pode comprar a granola sim porque você vai comprar ela com todas as prioridades de vitamina propriedades que contém aqui dentro e vai estar triturando e fazendo o seu pão né ó eu peguei aqui ó 100 gramas custou 4 e 89 não essa aqui é 100 gramas 204 gramas né custou 4 e 89 mas é produto fresquinho granola de frutas muito bom também para fazer pão ou cobertura de de panetone cobertura de rosca dá um toque muito bom assim no final do pão temos aqui também uvas passos tá não é seca ela é daquela umedecida tá é só que comprei um só porque eu já tenho aqui em casa mas é muito bom também comprar nessas casas de produtos porque você vai você vai pegar aí umas uva essa aqui contém 250 gramas você vai pegar umas uvas aí que não contém conservante o melhor de tudo que todos esses produtos aqui não contém conservante gente eu não imaginaria que eu ia encontrar isso aqui lá na casa onde eu fui comprar algumas coisas que eu precisava na verdade eu fui comprar tempero acabei trazendo essas coisas pra gente tá fazendo alguma coisa aqui pro canal olha só leite de soja em pó e tinha leite de soja com sabores né sabor de banana sabor de morango e sabor de chocolate chocolate mas eu preferi trazer o natural né olha aqui que coisa linda 7 e 35 duzentas e dez grama tá gostei muito de comprar porque assim experimenta isso aqui quando era criança mas vamos fazer uma coisa muito gostosa para o canal não perca também comprei aqui o que a gente tinha falado ontem na live né pessoal falou que faz pão de canela vocês acreditam gente que eu pedi em pó aí a mulher me trouxe em pauzinho eu falei ah não vou falar para ela desfazer né mas vale a pena também eu posso ralar né o pauzinho e fazer o pão aí que me deram a dica ontem mas na verdade isso aqui a gente pode usar para fazer um arroz doce também outras coisas que as pessoas costumam fazer mas canela em pó é bom porque o sabor dela não evapora tanto quanto a canela em pó né isso aqui acima de 40 gramas já é vendido então deu 4,60 46 gramas de canela em pó muito cheirosa aqui gente peguei granola sem muita mistura que é só granola com uvas passas e aveia com mel tá então chama-se granola com mel tá aqui ó granola com mel 204 gramas 6 reais e 12 centavos cada quantidade que você compra assim você vai tá fazendo mais ou menos 200 por isso que eu falo cada você usando cada 100 gramas de produtos para fazer um pão já basta mas quando você vai usar aí é três tipos de produto para fazer o pão então você divide né 35 gramas de cada produto se é três aí vai dar quase no total de 100 gramas então para cada pão que você for fazer e com esses ingredientes com essas misturas aqui que a gente está mostrando você pode usar totalizando 100 gramas de produtos tá deixa eu mostrar esse aqui que a carly ele tá aqui não se aguenta né para mim mostrar aqui para vocês ela tá quietinha mas tá pedindo aqui a gente vai usar uma ideia para fazer algo para criança também tá para o natal agora você pode fazer na sua casa então não perca tinha comprado assim porque eu acho caro é mas a gente comprou que a gente também vai utilizar tá esse açúcar mascavo né para a gente tá fazendo alguns pães aqui o melhor desse açúcar que é que ele é fresco nas casas que eu falei que eu vou falar para vocês daqui a pouco ele é fresco tá a validade dele foi fabricado dia 11 dia 11 2021 e ele vai vencer no dia 5 então é um produto com pequenas datas de validade mas você já vai ver que é um produto fresco não é um produto lá que contém lá dois anos aí você compra tá faltando cinco meses para vencer aí você fica naquela tem muito conservante quanto menos prazo de validade tiver um produto que você vai comprar menos conservante tem só que esses daqui não contém conservante porque a gente compra nas casas especializada com esses produtos e esse aqui é um produto é um tempero na verdade né esse tempo aqui ele é usado para fazer na verdade eles falam que é para temperar feijão mas como eu já comprei e já utilizei em sopa qualquer coisa feita com esse aqui fica delicioso principalmente um dia que eu estava fazendo live uma assim uma pessoa por nome de lindinho eu estava fazendo algo aqui na cozinha enquanto eu fazia live lá na sala live muito boa live né quem gostou coloca kkk embaixo e o meu pai usou tudo isso aqui e daí ele usou tudo meu produto eu tive que comprar mais tempero esse tempero aqui contém alho seco cebola seca cheiro verde seco e mais alguma coisa aqui mas é muito gostoso eu comprei mais pra isso tá então aqui está os produtos apresentado para vocês espero que vocês tenham gostado da minha comprinha né e se anima aí e compra também aí na casa de vocês e faça aí umas boas vendas com os nossos pães que tem aqui no canal e aqueles que a gente também irá fazer as novidades que a gente vai trazer aqui no canal quem não é inscrito já se inscreve aí né gente inscreve e ativa o sininho na opção todos e você vai estar sabendo o que a gente vai estar fazendo aqui no canal para vocês esse aqui ó vocês sabem que se comprar daquela marca famosa vocês não pagam esse valor de 7,14 em quase 200 gramas aqui né então ó vale a pena comprar picadinho deu bastante ó para você ver a quantidade que tá na minha mão por esse valor isso aqui vocês podem usar fazer vários tipos de massa é ou enfeitando com esses confetes para criança que vai vender bastante também gente quem conhece o que que é isso aqui eu achei que chamava-se amendoim triturado e fui procurar lá né tem amendoim triturado grosso e fininho mas quando eu fui ver chama-se xerém eu falei como é que pode né cada nome xerém de amendoim é amendoim triturado né então esse aqui dá para fazer cobertura de pão recheio de panetone também pão recheado e rosca recheado e cobertura de rosca também então é um produto assim que você compra e vai utilizar aí não é caro eu não achei caro porque assim você não vai usar tudo numa quantidade de pão se você for misturar mais produto você vai estar usando um pouquinho de cada desse daqui então esse aqui chama-se xerém bom gente comprei uma coisa que eu nunca tinha comprado bom se eu comprei não lembro né mas eu nunca não se esqueça de agradecer a Deus por tudo que você tem porque é Deus que permite o seu emprego a sua saúde e o alimento na sua casa sempre entrega nas mãos de Deus e que seu alimento e aquilo que você produzir com ele venha ser abençoado em nome de Jesus amém bom gente estamos finalizando agora o nosso vídeo com os produtos que eu já mostrei para vocês espero que vocês tenham gostado e aproveita bastante aí a fazer em casa comprando esses produtos nas casas de produtos naturais vocês encontram esse aqui em casa de produtos naturais vocês vão pagar um preço baratinho e vai compensar porque o produto é fresco e vocês vão fazer o melhor pão com esses produtos e com certeza os clientes vai gostar vocês que querem adquirir o nosso e-book que já tem aqui muitas receitas mais de 50 receitas do nosso e-book com esses produtos então confere no link abaixo que a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo e vamos deixar aqui também no nosso comentário fixado para vocês estarem adquirindo o nosso e-book e aproveitar um preço super barato que está aqui para vocês e que vai começar um bom negócio a gente caprichou no preço e não esqueça de clicar e acessar o site e ver lá as condições de pagamento também que está bem acessível e cabe no bolso de cada um de vocês aí até o próximo vídeo se Deus quiser e Deus abençoe a todos em nome de Jesus amém amém